Sexta causa é a dormência promovida por inibidores internos. A germinação pode ser reduzida ou impedida pela presença de alguns compostos, conhecidos como inibidores. Os mais importantes e os mais conhecidos são o ácido abscísico, as lactonas insaturadas, como a cumarina, e alguns outros compostos fenônicos. A dormência pode ser definida como resultado de um equilíbrio entre as substâncias inibidoras da germinação, tais como o ácido abscísico e a cumarina, e as substâncias que estimulam a germinação, tais como o ácido giberelico, as citocininas e o etileno. Então, para que a germinação ocorra, é necessário que aconteça um desequilíbrio favorável às giberelinas. Tem-se alguns estudos sobre a utilização das citocininas, onde essas anulariam os efeitos inibidores, mas isso não está bem elucidado ainda. Comenta aqui se você gostaria de algum conteúdo a mais sobre hormônios vegetais. Bom, retomando e falando um pouquinho da luz, ele é um outro fator que desempenha um papel importante no processo de dormência, provocada pelos inibidores internos, pois sua ação seria levar o fitocromo da forma inativa para a forma ativa, que liberaria ou ativaria, ainda por um processo desconhecido, as citocininas. Então, como as citocininas podem agir antagonicamente aos inibidores, esta ação permitiria as giberelinas desempenharem suas funções relacionadas à germinação das sementes. O etileno, ele também está envolvido na quebra de dormência. Existem evidências de que a presença do etileno atenua a exigência de temperaturas específicas para germinação, afetando também os níveis de citocinina e de auxinas, e agindo sinergicamente com as giberelinas e com a luz. Existem evidências de que a presença do etileno atenua a exigência de temperaturas específicas. Existem evidências de que a presença do etileno atenua a exigência de temperaturas específicas de temperaturas específicas.